E pra começar o vídeo da melhor maneira possível, né, vamos começar com o Kakashi Criança, o Obito. Cara, eu poderia jogar com a Rin, mas com todo respeito, é muito mais interessante, muito mais legal jogar de Minato do que com a Rin. É uma equipe que eu nunca joguei, mas eu acho que deve ser uma equipe muito boa, cara. Então vamos aqui encontrar pra partida e creio eu que na minha primeira vitória eu já passo de rank, galera. Falta poucos pontos e vamos lá. Encontrei um cara que é dois ranks acima do meu, 35 Sarada, 19 Darui e 12 Temari, tá? Esses suportes dele são uns suportes bem chatos, tá ligado? Mas não tem problema não, eu só tenho que esperar, beleza? Tá, você já sabia. Vamos, vamos, dá pra pegar aqui com o Minato agora, vamos, vamos. E tomou o Rasengan, beleza, boa, Minato bem apelão, cara. Vamos, Obito, solta a bola de fogo aí. Ah, que isso, Obito? Beleza. Tá, tem que tomar cuidado com esse suporte dele. Vamos. Então, já usou o Darui e tomou aqui, usou o Darui. Vamos. Ai. Vamos. Vamos. Vai. Tá, eu vou tomar isso daqui. Boa. Eu não ia gastar minha última substituição nunca, galera. Vamos. Vamos, vai gastar a substituição. Agora tá. Ai, tá com substituição, voltou. Tá, tá bem de igual pra igual, galera. Ele é rank acima do meu, né? Tomou o Rasengan. Ufa. Vai, 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 vai. Awake me, awake me, awake me. Cara, se bem que eu tô jogando muito mais com o Minato do que com o Kakashi. Mas tá difícil eu mudar pro Kakashi agora. Vamos. Ah, como eu caí nesse Shidori, cara. Salva nós aí. Ah, que isso. Salva nós aí, Kakashi. Ah, demora do Kakashi pra fazer esse Shidori, cara. Demorou muito o Kakashi. Beleza. Vamos. Tá. Eu já fiz gastar uma substituição, pelo menos. Vamos. Ah, olha isso. Vai ficar flodando o Ninjutsu. Vai ficar flodando o Ninjutsu, certeza. Vamos. Beleza. Peguei também no Shidori. Vamos. Ah, o Daurei salvou ela, mano. Ah, olha a demora do Kakashi pra fazer o Shidori, cara. Vamos. Tá. Esse cara floda o Ninjutsu, galera. Tomou o Shidori. Vamos. Vamos. Vai, Obito. Vamos, Minato. Ah, mano. Olha isso, velho. Tomou o Shidori também. Galera, pra eu ganhar isso daqui, mano, vai ser muito difícil, cara. Vamos. Vamos. Olha como eu ganho esse round, moleque. Vamos. Vamos. Galera, se eu ficar quieto é porque eu vou concentrar, mano. Nossa. Como o Obi terrou esse bola de fogo aqui, não me pergunte, tá ligado? Ah, olha esse sentido do Kakashi. É muito ruim, mano. Vamos. Ah. Mandou pra cima. Tô sem substituição já. Eu tenho que ir na defensiva aqui, galera. E agora eu vou ter que ficar aqui na defensiva. Olha esse downwind, mano. Boa. Acertei o Shidori. Não sei como acertei esse Shidori, mas acertei o Shidori. Tá. Agora dá pra ruxar. Vai. Vamos. Vai. Vamos. 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 Vai. Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Não. Eu não posso apavorar, galera. Boa. Boa, Minato. Ai. Vamos. Boa, Kakashi. Ganhou, mano. Caraca, que batalha, mulher. Que o Kakashi me salvou. Ficou muito tenso. Ufa. Caraca. Tenso. Tenso, 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 tenso. Ele é dois rank acima do meu. Eu tenho que ir, mano. Eu tenho que passar de rank, cara. Vamos ver se eu vou passar de rank, mano. Ah, eu não passei. Não passei. Mas vamos lá, que eu vou passar de rank nesse vídeo. Nosso querido Kakashi sensei evoluiu. E agora vamos com o Kakashi do Naruto clássico, né? Que é Kakashi. Eu poderia colocar o Naruto e o Sasuke. Mas dessa vez eu vou mudar. Eu vou colocar o Sasuke e a Sakura. Eu acho que vai ficar legal ter a Sakura como suporte. Até porque se eu não colocar o Sasuke agora na equipe, eu não vou conseguir ter Kakashi e Sasuke, tá ligado? Porque depois o Sasuke vira do mal e você já sabe o que acontece, né? Então vamos lá. Essa vai ser uma partida contra um time muito meta. Tudo nível 50. Ele só deve jogar com esses personagens. E eu tô com medo dele spamar, mano. Mas beleza. Vamos. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia fazer isso. Beleza. Vamos. Tá. Ele tem muito suporte de defesa. Vamos. Vai. Ah, como assim, Kakashi? Tá. Ele é bem spammer, galera. Mas ele joga bem... Ele joga certinho até, mano. Vamos. Sasuke salva nós. Tá. Ele vai tentar usar o infinito. Ele vai tentar não. Ele vai conseguir usar o infinito. Ele ia conseguir usar o infinito se a Sakura não me salvasse, mano. Vamos. Tomou. Tá. Tomou. Ah. Vamos, Sakura. Nossa. Que partida que eu só tomei surra, cara. Ele joga muito bem. Eu não tô jogando bem hoje, cara. Mas vamos lá. Vai. Tá. Nossa. E o lag também. Que eu não queria fazer isso. Vamos. Tá bem lagado. Beleza. Desveio. Vamos. Tomou. Não tomou. Mas beleza. Calma aqui no... Calma na da Sakura. Ah. Que isso, cara. Beleza. Tomou esse Shidori. Vamos, Sakura. Vamos, Kakashi. Ele já ruxa junto pra quebrar a defesa, mano. Ele tem um bagulho muito combinadinho. Beleza. Vamos. Vai. Peguei. Beleza. Minha substituição não volta, galera. Isso tá me deixando maluco, mano. Minha substituição não voltar, tá me deixando maluco, velho. Vamos, Sakura. Peguei? Não. Mas agora eu peguei. Beleza. Eu tô jogando na base do ninjutsu, galera. Porque tá muito lag, mano. Vamos. Vai. Vamos. Tá. Tô sem substituição, galera. Beleza. Cara, minha substituição não tá voltando. Eu vou ter que ficar na defensiva do caramba, mano. Beleza. Vamos. Voltou a substituição. Vamos. Ah. Vamos, Sakura. Ele tá sem substituição? Vamos. Boa. Tá. Round meu na base do Shidori. Não tô nem aí, mano. Ele joga muito bem. Eu vou ter que spamar mesmo. E tá muito lag essa partida. Boa. Opa. Boa. Vamos, Sasuke. Vai. Vamos. Ah, mano. Esse Naruto. Boa, Sakura. Vamos. Tomou. Sabia que ele ia puxar agora. Tá. Eu praticamente igualei o Hauer. Vamos. Vamos. Vai. Beleza. Ah, tomei o Rasengan. Tá. Ambos sem substituição, galera. Tá. Tem que tomar cuidado. Vamos, Kakashi. Salva nós aí. Boa, Kakashi. Vamos, Sakura. Beleza. Vamos. Tomou. Boa. Caraca. Tá uma partida muito difícil. Vamos, Sakura. Vamos. Beleza. Tomou. Tomou. Sai. Vamos. Ai. Tá sem substituição, galera. Agora é a hora. Ai. Vamos. Mais uma, Pupai. Nossa, essa eu fui na base do Spammer, mas foi, cara. Só que essa partida aqui, mano, foi difícil, mano. Eu não sei se eu joguei mais com o Kakashi ou mais com o Sasuke, cara. Mas eu acho que tem uma participação legal do time 7, mano. Caraca. Vamos subir de rank? Vamos subir de rank? Vamos subir de rank, pelo amor de Deus, cara. Vamos ver. É. Líder do esquadrão, Chunin, cara. Finalmente. O Kakashi evoluiu e agora é o Kakashi do Shippuden. E ao invés de eu usar o Espada Relâmpago, né, o Tremor Relâmpago, eu vou usar o Kamui. A equipe eu vou fazer com o Naruto, o primeiro Naruto do Shippuden. E, cara, vamos jogar com o Yamato, né? Eu acho que fica legal jogar com o Yamato. O Kakashi e o Yamato tem uma conexão muito boa. Então vamos colocar aqui o Yamato. E vamos procurar nossa partida ranqueada. E, por ironia do destino, contra o mesmo cara que fez eu pá de rank. Dá pra ganhar? Dá. Vocês viram. Mas eu vou ter que jogar bem trajardando, que ele joga muito bem, cara. Ele joga bem até demais, mano. Tá, já vou começar aqui soltando aqui o Yamato. E já ruxa. Beleza, sabia que ele ia fazer isso? E... Vamos. Vai. E... Ai, não era pra fazer isso, era pra fazer esse. Eu gastei minha substituição, galera. Quando eu gasto minha substituição, tem que ficar mais ligeiro, né? Vamos. Vai, Yamato. Beleza. Substitui... Ai, boa, sabia que ele ia fazer isso. Vamos. Substituiu. E tomou o Shidori. Beleza. Tá, agora... Agora é só... Agora é só o cacetar... Ah, mano. Tá, ele joga muito bem. Não posso ruxar, porque ele tá sem substituição. Vamos. Agora... Ah! Ele vai ficar flotando nessa merda aqui, mano. Vamos. Caraca, a minha vida, cara. Ele só flotando em Jutsu, mano. Beleza. Opa. Vamos, Naruto. Beleza. Peguei o Shidori. Mano. Dá até pra eu ganhar, mas eu tenho que... Opa. Eu não poderia tomar... Esse Jutsu, né? Vamos. Vai. Tá, ele tá sem substituição. Dá pra ganhar. Vamos. Vai. Só por garantia. E... Primeiro round do pai. Ufa! Agora eu joguei bastante com o Kakashi, mano. Vamos. Vai. Solta aqui. E... Banda. Opa. Quase. Vai. Já. Ele substituiu. Ah! Eu apertei pra trocar, mano. Ele não usou, velho. E ele deve ter feito isso sem querer, mano. Caraca. Mano, o pior é que ele joga muito certinho, mano. Boa. Vai. O meu também tá fazendo a mesma fita, mano. Vamos. Vai. Vai. Você não vai se substituir, então? Sabia que você ia substituir agora. Vai. Yamato. Beleza. Vamos, Naruto. Vai. Vamos. Vai. Kakashi. Vamos. Peguei. Ha, 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 ha. Ah! Ha, 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 ha. Caraca, joguei muito, cara. Joguei muito. Ai, que bobo, cara. Mano, não tem como não gostar do Kakashi, velho. O Kakashi é aquele personagem que todo mundo ama, mano. Não tem uma pessoa que fala, eu não gosto do Kakashi. É impossível. Ha, ha, ha. Ah, ainda lendo o livro. Que canalha, mano. Que canalha, cara. Esse cara joga muito bem, mano. Só que ele só sabe ninjutsu, cara. Quando for pra porrada, vocês viram que ele não manja muito de porrada, velho. E o nosso querido Kakashi evoluiu mais uma vez. Agora vamos com o Kakashi da Guerra Ninja. E a equipe dele é Gai. E só Gai? Caraca, agora deu ruim. Jogar com um assist, cara. Poderia jogar agora com o Yamato, mas não tem problema não. Vamos lá, vai. Finalmente, contra a partida, o cara tá de Naruto, Sasuke e Minato. E com a internet ruim. Eu tenho certeza que ele é spammer. Pra tá com esse time, ele é spammer, tá ligado? Ó, fica vendo. Ele já vai vir spamando aqui. Foi o que eu falei. Beleza? Mas o bom que o assist do Gai é muito bom, mano. Opa, sabia que ele ia spamar isso, cara. Cara, tomou. Ele é spammer, cara. Ele é spammer, velho. Vamos. Vamos, Gai. Vai. Ele é bem spammer, galera. Ó lá, ele é bem spammer. Ele vai jogar na base do Rasengan, mano. Vai. Vamos, Gai. Mano, como o Gai tomou essa, eu não sei. Boa. Ah, eu não vi esse Sasuke aqui. Vamos. Vai. Tá, ele tá sem substituição. Agora é a hora, galera. Vamos aqui. Ele tá sem substituição. Agora vai ser a hora. Vamos. Vai. Vamos, que dá pra ganhar esse round. Vai. Boa, ganhei. Ufa. Ele é spammer, foi difícil, mas... Normalmente quem é spammer é ruim na porrada, galera. Quem é spammer sempre é ruim na porrada, mano. Tomou. Dá, ele substituiu certinho, mano. Ele substituiu certinho, mano. Tomou, pelo menos. Nossa, o ruim é que eu gastei muita substituição, galera. Tá, é bom. Deixa eu tomar esse Rasengan aí. Vamos. Vai. Tomou. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ir pra longe dele, galera. Deixa eu tomar. Toma. Vamos, guys. Salva nós aí. Mano, até agora não voltou minha substituição. Desde o começo da partida, cara. Vamos. Vai. Agora voltou. Vamos. Vai. Ah, ok. Já acabou, mas... Nem voltou. Tá, agora deu ruim, galera. Vamos. Ah, ele vai... Ele vai que vai querer fazer isso. É, ele vai que vai querer fazer isso. Vamos. Boa. Vamos. Ah! Esse do não tem defesa é muito bobo, mano. E eu tomei, mas dá pra ganhar, cara. Ele é full spammer, velho. Vamos, guys. Nossa, mano. Olha isso. Que lixo, velho. Olha isso. Que lixo, velho. Beleza. Tá, deu pra dar uma igualada no... Ah, mano. Olha isso, galera. A partida mó boa e o cara caiu, mano. Pô, difícil isso, velho. A partida é muito boa, mano. O cara era spammer, tinha internet ruim e caiu ainda. Mas eu acho que eu lutei bem, pelo menos. Vamos lá, vai. Contra o mesmo cara, só que agora a internet dele não tá vermelha, tá amarela. Tá, vamos tentar ganhar, cara. Vamos tentar ganhar. Ele é bem spammer com o Minato. Então tem que ficar ligeiro no Minato e no Naruto dele. Disse eu sei. Toma. Tá, eu sabia que ele ia fazer isso. Ih, beleza. Tá, já peguei a manha desse cara. Tomou? Já peguei a manha desse cara, mano. Vamos. Vai. Vamos. Ah, eu tava batendo, mano. Ele é na base do spammer, galera. Ó, uma coisa que ele não vai saber. Tô aqui. Toma. Vamos. Mano, bom que o Gai é full porrada, galera. Vamos. Vai. Esse Sasuke engana bem, mano. Tomou. Boa. Tá, carrega, 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 carrega. E tomou outro espada relâmpago. Ele é spammer, vou spamar também, galera. Vai ser nessa pegada. Vai. Tá, não posso apanhar agora de bobo. Tomou outra, nem queria fazer isso. Eu tô sem substituição. Vai pra longe. Vai. Salva nós aí. Salva nós. O meu suporte não tá vindo. O meu suporte não tava vindo, galera. Boa. Vamos, suporte. Vai. Boa, consegui. Boa, vamos. Ele spammer, eu spammer também, galera. Não quero saber. Vai. Ah, não. Essa eu vou considerar como vitória, galera. Essa eu vou considerar como vitória. Já ganhei dois rounds. Ou seja, ganhei. Ganhei dois rounds e ganhei, galera. Pô, não tem como. Não dá pra eu jogar toda hora e o cara ficar alagado. Aí o jogo não me ajuda, galera. Foi mal. E agora que o Kakashi ganhou mais ou menos, ele evoluiu, né? Mas se eu não fizer isso, eu fico até amanhã gravando, galera. Vamos com o Kakashi e Charinhan duplo. Obito. E, cara, eu vou acrescentar o Naruto, mano. Porque o Naruto foi muito crucial na guerra. Não tem como a gente fazer essa guerra sem ter esse Naruto aqui, cara. Eu acho que eu só joguei uma vez com ele no modo online. Ou duas, não sei. Então também é uma equipe nova pra mim. E vamos procurar aqui a nossa partida. Rapaziada, finalmente encontrei uma partida. Eu tenho quase certeza que eu já joguei contra esse cara. Que joga de Sarada, Darui e Temari. Mas já que ele quer jogar mais uma vez comigo, né? Vamos lá. Eu sei que esse cara é bem retranqueiro, velho. É, ele é bem retranqueiro mesmo. Mas beleza. Já acertei aqui um ninjutsu nele. Boa, acertei dois ninjutsu nele. Já que ele gosta de jogar a distância. Eu vou ficar só mandando ninjutsu. Ele quer ficar jogando a distância. Ó, o porquê, ó. Ele vai fingir que vai ruxar e não ruxa. Porque se eu ruxar, ele solta a coisa. Agora eu ruxo. Viu? Vamos. Tá. Eu sei que ele joga muito bem com os assist dele. Vamos. Opa. Vai soltar o estilo fogo, não? Vai. Tomou o Shidori. Boa, acertei um bom combinho. Ah, eu tentei fazer algo, galera. Aqui eu não sei se vai dar certo. Mas se o Naruto voltar... Se o Kakashi voltar, não vai dar certo, não. Tá, ele vai entrar no Awake Me. Eu acho que é porque... Nossa, mas o Awake Me da Sarada é... É bizarro, né? Vamos, Kakashi. Beleza. Cara, vai ser difícil aqui nesse Awake Me. É bom manter a distância. Vamos. Nossa, olha esse Awake Me, cara. Olha isso, mano. O Awake Me da Sarada é muito bizarro, galera. Vamos. Ah, Naruto. Como você não acerta uma, cara? Boa. Consegui fazer o certo. Beleza. Boa. Ah! Eu ganhei! Eu ganhei esse round! Caraca, mano! Pô, essa daqui foi difícil. Vamos, Naruto. Beleza. Vai. Tomou Shidori. Sabia que ele ia ruxar nessa. Já vai mim. Vamos. Já gastei duas substituições à toa. Beleza. E peguei em dois danos, pelo menos. Vamos. Ah, esse Shidori é muito imbecil, galera. Porque mesmo você querendo fugir, você não consegue, mano. Vamos. Opa! Vai. Tá, agora deu ruim, galera. Agora aqui. Tá, ele errou o combo. Agora vai. Agora é o rusho. Vamos. Vai. Beleza. Peguei. Ah, Temari salvou. Vamos. Dá pra eu ganhar. Dá pra eu ganhar. Ah, ganhei, galera. Ganhei. 2x0. Eu falei que, mano, daria pra ganhar, mano. Caraca, velho. Ah, que isso, Kakashi. Você tá mó arrogante, cara. Bom, nosso querido Kakashi evoluiu mais uma vez. E, finalmente, chegou a nossa fase Hokage. E, como ele não tem mais o Kamui, né? Eu vou deixar aqui, ó. O Raikin de velocidade. E o time do Kakashi Hokage não poderia ser outro, né? Naruto Teleste. E também o Sasuke Teleste. Pra seguir a linha do filme Teleste. Se eu não me engano, eu já joguei contra esse cara aqui, o Kauze. Ele tá com um time bem de Senju, tá ligado? Mas, quando eu joguei com ele, eu acho que ele não tava usando esse time. E vamos lá, que eu tô com um time bem apelão, mano. Então, eu tenho que ganhar também. Mandar lá o primeiro Naruto. Solta o Kamui. Não deu muito certo. Vamos tentar fugir desse Jutsu. Ele vai ficar flodando isso? Cara, eu espero que ele não fique flodando isso, Treyora. Mas, se ele ficar flodando isso, eu já vou vir aqui ruxando aqui. Vamos. Beleza. Vamos. Boa. Boa. Tá. Beleza. Tô conseguindo... Ele já... Ele já tá sem substituição, mano. Agora que ele já tá sem substituição... É a hora... De eu arrebentar um pouco. Beleza. Agora vamos usar aqui o completo. Vamos. Só no completo. Boa. E voltou a substituição dele. Pula e solta o Naruto. Beleza. Será que ele até desistiu de jogar depois desse... Mano, eu acho que ele até desistiu de jogar, cara. Depois desse combo aí. Ah. Eu acho que ele desistiu mesmo, mano. Ele tá metendo louco, se pá. Ah, mano. Ele tá metendo louco, cara. Eu vou ganhar esse round dele. Ah. Tá. Agora ele voltou a jogar. Ou não. Eu acho que ele não voltou a jogar, não, mano. Eu acho que ele até ficou triste depois desse combo. Boa. Eu acho que ele até ficou triste depois desse combo, mano. Tá. Espero que esse round ele jogue. Tá. Vamos lá. Boa. Ele voltou a jogar. Ele voltou a jogar. Beleza. Tá. Ele tá jogando... Ele tá jogando... Ele tá jogando direitinho, mano. Ai. Vamos. Beleza. Ai. Tomou o Rasengan? Não tomou. Uh. Tá. Eu tenho que fazer ele gastar só a última substituição dele. Boa. Gastou a substituição, né? Vamos lá. Peguei no Kamui e peguei... Ha, ha, ha. Lutimate. Boa, cara. Deu certo com a estratégia. Boa. Esse Jutsu é muito incrível, galera. Eu precisava ver ele, mano. Eu precisava, em algum momento do meu vídeo, fazer isso. E agora que esse cara tá aqui... Eu já vou dar... Dei um triplo nele agora. Em seguida, já dei um triplo nele. Que isso? Um triplo combinado. Eu não esperava. Caraca, mano. Acertei um triplo combinado, velho. Ah. Eu amo o Naruto, cara. Eu amo o Naruto, mano. Caraca. Eu amo o Naruto, velho. Ufa. Vem-se. Toma, mano. O Kakashi tá canalha, hein? E finalmente chegamos ao nosso final do Evoluindo com o Kakashi. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like e também comente o próximo personagem pra gente tá fazendo isso. Fechou? Obrigado.